Oi meus bebês daliciosos, tudo bem com vocês? Hoje é uma receitinha diferente aqui ó, com repolho, pimentão, tomate, cebola e filé de peito que já tá temperado, escaldado, eu botei aqui porque não tem vasilha e eu vou refogar agora, dizendo eu que entrei na dieta, pouquíssimo óleo porque aqui não tem azeite, o que nós temos pra hoje é isso, então vou mostrar pra vocês o preparo do meu de comer, meu almoço de hoje, viu? Olha aí meus bebês, gente, eu decidi dar uma mudança radical na minha vida mudar totalmente o meu estilo de vida assim, em termos de praticar atividades físicas e mudar a alimentação, estou decidida a fazer isso e eu acho que o primeiro passo é começar, né? Então bora começar aí Tô refogando, eu não tenho azeite, eu não tenho nenhum tipo de azeite aqui então eu pude bem fofinho o óleo, vou refogar isso aqui e comer esse refogado de repolho tá bonito, não tá? Não tem nenhum tempero, tá gente? Não tem porque eu decidi não colocar nada só uma pitadinha de sal aqui e aqui eu temperei, coloquei um pouco de açafrão só pra dar essa coloração no frango, mas não tem colorau, só o açafrão mesmo tem alho e tem um temperozinho, tem limão pepper tá bonito, não tá? ó aí gente, ó, que topzera, parece que lé de peixe, né? top, top, top muito bom até o Alanda tá rotando, viu? eu vou mostrar pra vocês, ó, aqui o alojamento tá tudo bagunçado porque não tem água pra gente lavar a louça a nossa água está armazenada aqui, foi armazenada ontem, ó tá acabando, não tem mais e essa situação que a gente vive aqui, ó ó o jeito, esse aqui é o meu quarto eu não durmo aqui, eu durmo de dia eu durmo na rede, né? e a noite eu durmo no colchão no chão lá dentro da sala de aula que fica bem aqui nessa parede é uma sala de aula, gente, é uma gente da aula ontem o José saiu daqui do banheiro gente, hoje é quarta-feira, tá? na terça-feira, o José tava tomando banho aqui e uma cobra tava bem aqui, ó ele tentou matar, mas ela fugiu e é desse jeito é desse jeito que estamos vivendo aqui, por aqui o Anderson já almoçou eu fiz uma macarronada pro Anderson não foi não, Anderson? eu não gente, ele tá dizendo, me tira eu não fiz uma macarronada pra ti, Anderson rapaz, esse homem esse homem, eu falei pra ele vou te dar uns cascudos ainda, ó vou conversar com a esposa dele eu tô cuidando, o homem tá gordo, gordo, gordo tanto que eu cuido ele tá dizendo que eu não fiz cara, esquentei daí comeu aqui, ó uma bacia cheia essa bacia, bem aqui, ó ele comeu, ó essa bacia cheia de macarrão, gente ó o tamanho disso aqui ó aqui, ó ele disse que vai ser a bacia dos cachorros dele que ele comeu, não tem nada aqui, ó o que tem aqui quiser panela nova, tem que trazer não, gente, tem que se acostumar com o que tem ou se adapta ou vai comer na mão gente, é aqui, ó falei pra vocês aqui é a sala de aula quando eu falo que eu moro no no alojamento o alojamento tem uma sala de aula porque é aqui, ó aqui a gente trabalha aqui eu dou aula aqui aqui entendesse? ó aí aí a gente trabalha aqui a tarde e aqui tá o alojamento porque aqui é um quarto do motorista da van que traz os alunos e a gente trabalha aqui porque aqui funciona o segundo segmento ou seja, fundamental dois sexto, sétimo, oitavo e nono ano lá na escola onde eu pego o wi-fi lá funciona o ensino fundamental um porque tem muito menino pequeno aí tem uma sala pro primeiro e segundo ano e terceiro e quarto ano na verdade, segundo e terceiro ano quarto e quinto ano, né? e assim eu vou virar meu franco senão vai queimar barra aí ó olha aqui topzera o antes disse que eu vou fazer dieta só por duas semanas depois eu vou largar de mão eu falei obrigada por não confiar em mim, viu? ah, agora mudou de duas semanas agora vai ser dois dias meus amores quando ficar desculpa pelo jeito que eu tô gravando que o Anso tá deitado que ele podia estar me gravando, né? mas ele tá deitado que ele já encheu o bucho dele olha a gostura desse homem olha 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 as dobrinhas tá vendo? depois disse que eu não cuido dele ele falou que eu só vou ficar de dieta duas semanas e agora só dois dias pensa no amigo e assim eu não sei nem como é que eu tô se tá focado ou não essa imagem agora eu vou gravar pra vocês eu fazendo essa refeição até já já olha aí gente o prato ficou assim topzera, né? gostaram? agora bora comer que eu tô é com fome ai gente continuando aqui vou me sentar pra comer comer essa refeição domiciosa que eu preparei vocês viram aí, né? não dá muito trabalho eu não sei como é que tá a iluminação porque aqui tá horrível ah, o Marius Camaleão tá tudo ali em cima me olhando vou comer rápido porque eu não sei quanto tempo eu tenho aí de vir já estão em 5 minutos ó gente bebê não aguenta em pouco viu? nossa, docinha meu Deus que delícia ó, eu vou comer de garfo e faca hoje mas não pensam que eu tô mentida não, viu? eu nem gosto disso aqui mas só pra ficar um vídeozinho diferente os próximos vão ser de colher mesmo que eu gosto é de colher humm vou pausar o vídeo esqueci a pimenta barra aí pronto, voltei vou mudar de cadeira que essa aqui tá quebrada voltei meu povo abençoado de Jeová ó uma funcionária da escola me deu umas pimentas eu comi ontem e sobrou essas duas comi no almoço e na janta humm delícia ó gente topizeira e aí e aí e aí e aí gente dieta nunca é fácil né eu sei que eu vou sofrer eu já fiz dieta várias vezes nos primeiros dias mas a gente quer mudança a gente tem que mudar né então bora ver até onde eu vou aguentar saborosa smeta O Anderson já tá dormindo Eu não acredito Dormindo, o Anderson já tá dormindo Essa pimenta verde arde, ó O frango tá perfeito de sal, agora o refogado tá bem frio Gente, eu deixei uma porção igual a essa, pra janta, viu? Oi Eu tô gravando Pro YouTube Que eu faço vídeo Entra aí, quem é? Oi, Felipe Boa tarde, tudo bom? Não acredito não Meu aluno trouxe um presente pra mim, gente Vocês acreditam? Não, não acredito não, esse Felipe é uma graça Olha isso aqui, gente Na hora do almoço Ah, Felipe Fala sério, velho Obrigada Deixa eu pausar o vídeo aqui rapidinho Quer aparecer no YouTube, não? Não, não Eu tô fazendo um vídeo aqui Eu tô fazendo um vídeo aqui Vocês chegaram cedo, Paulo, hein? Meio de pouco O Felipe trouxe um presente pra mim, tu viu? Eu vou ver agora também Bora ver o que que é Ai, ai, eu não aguento Comecei, vou transpirar agora Ó, disse que tem que rasgar Não pode tirar com muito carinho não Pra tu poder ganhar mais Resolvisei isso já, viu? Então eu vou rasgar aqui Felipe que veio jantar ontem aqui Ele veio aqui mais um ano Ontem jantou na minha comida Ontem ele falou que me dá uma prangerina, gente Eu falei pra ele que eu acho que é uma prangerina que tem aqui dentro Eu tô sentindo o cheiro Eu falei? Eu falei pra ti Eu espero que seja azedo Igual que o outro me deu Vai ser limão Véia, Sene Esse menino é uma graça Ô, meu Deus Que coisa fofa Isso é o que? É um texto, é? Que é isso, Felipe? É uma pulseira É uma pulseira Ó, gente, que lindo E eu tô falando? Olha Isso aqui é que motivo pra gente vir pra sala de aula, cara É sério Meu Deus Ele disse que ia trazer tangerina doce Eu vou provar ver se é doce mesmo Vem que eu tô precisando de frutas cítricas, sabia? Tá falando de dieta Ô, Felipe, muito obrigada Daqui a pouco eu te dou um cheiro Eu vou terminar a minha comida que não vai esfriar Amei Já tava derretendo Eu tô envergonhada, sério mesmo Tô com vergonha Eu sou tímida Olha, gente, que fofo Muito obrigado Eu vou botar no chaveiro da minha moto De onça Eu amei Valeu Vocês não querem água, não? Não Então, você... Ó, liga o ventilador da sala Entra lá Vocês tão suando pra porra Só tem um ventilador aqui E o outro tá usando Ele me convidou pra comer um churrasco Com um galinho caipu lá na casa dele Eu e o professor antes Nós vamos Então, graças a Deus Que meus alunos Não me gabam não Mas meus alunos Eles sempre me amam mesmo A outra escola que eu tava Meu Deus O carinho Os meninos ficaram chorando Quando eu me despedi Do primeiro módulo lá com eles Tá bem que foi na hora que eu tava gravando Aí vocês puderam ver, né, gente? Pude compartilhar com vocês Opa Tarde Gente, se inscreveu no canal Deixa o joinha Compartilha o vídeo E ativa o sininho de notificação, tá? Por favor Seja bem que eu puder Tá trazendo o vídeo pra vocês Eu vou trazer Vocês tão vendo as condições aqui, né? Então Tô gravando esse vídeo aqui na casa Vou ter que ir pra escola Pra postar ele pra vocês, viu? Houve um pequeno erro na edição do meu último vídeo Então Eu peço desculpa que eu acabei repetindo Dois trechos do O mesmo vídeo que eu fiz, né? Que era curto Vídeos curtos pra emendar E editar Acabou repetindo Então me desculpa aí, viu? Eu só percebi depois que eu vim assistir o vídeo E eu vou ficando por aqui Eu vou dar merenda das três Em vez de tomar chá Eu vou comer uma tangerina É muito boa É docinho, professor Uhum Vou provar já já É? Não, não é doce? Não É docinho Eu vou arrumar mais nada Não, não é doce? Docinho até é sabor de coca aqui, Felipe De gelada Esturricando de gelada É, gente Eu vou ficando por aqui Quero agradecer a vocês Tudinho pelo carinho Muitíssimo obrigada Me seguem em todas as redes sociais Por favor Quem quiser E peço que respeitem E apoiem esse novo estilo de vida Que eu espero que seja por muito tempo, né? E espero manter também A história De Eu ia contar a história pra vocês Continuar a história de vida Mas Não deu Então Até o meu próximo vídeo E até A continuação da história lá, tá? No meu próximo vídeo eu continuo Hum Eu sou realmente Satisfalha da pessoa Gente Estou satisfeito Estou de boa Graças a Deus Hum Tchau Que tem conteúdo, gente Beijo Tchau 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 Obrigado.